A palavra, vereador Lucas Dio. Senhora Presidente, nobres colegas, todos que nos assistem, gostaria de fazer um voto de pesar pelo falecimento da senhora Cecília Dolores Rodrigues da Fonseca, aos 90 anos, falecida agora neste último final de semana. E, assim, mandar um querido abraço, nossos sentimentos, a todos os familiares da dona Cecília, aos filhos Miriam, Milton, Elton, Kátia, Adriana e Enio. E também o meu querido amigo Eduardo da Fonseca, também conselheiro lá do Clube Recreio da Juventude, pelo falecimento da sua mãe. E a todos os netos e bisnetos, a todos os familiares, nesse momento de dor, o nosso abraço, nossos sentimentos pelo falecimento de Cecília Dolores Rodrigues da Fonseca. Era isso, presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Lucas Caranhato. Obrigado. Bom dia, presidente Marisol, colegas vereadores, vereadoras, as pessoas que nos acompanham aqui. Eu utilizo esse tempo para fazer um voto, prestando solidariedade à ex-prefeita de São Paulo, ex-ministra e atual deputada federal, decana do Congresso Nacional, com 89 anos, que ontem, na ação do seu mandato, na leitura de um parecer, foi absolutamente desrespeitada no Congresso Nacional, o que acabou gerando uma situação, um problema de saúde, que resultou na deputada Luísa Herondina ir à UTI do Hospital Sírio-Libanês em Brasília. É absolutamente inaceitável que um parlamentar brasileiro ou brasileira, no caso, a deputada federal Luísa Herondina, seja desrespeitada por quem faz achaque com a democracia e ataca pessoalmente uma parlamentar. Então, aqui o meu voto de solidariedade o trabalho, a trajetória e a deputada federal Luísa Herondina que tenha pronto o restabelecimento da sua saúde. Obrigado. Com a palavra, vereador Wagner Petrini. Bom dia, presidente, pessoal que nos acompanha. Meu voto de congratulação hoje é o ex-secretário do Meio Ambiente, João Ex, que assume a coordenadoria extraordinária de reconstrução do município, um ato nobre, prefeito sai muito bem, a prefeitura, hoje, nesse momento, o maquinário, a estrutura toda da prefeitura lá no Monte Carmelo é uma resposta importante ao município de Caxias Sul e às pessoas que precisam e que precisam de atendimento rápido. Então, fica o meu voto ao João Ex, que é um excelente profissional e eu tenho certeza que vai dar agilidade no meio público e nessa coordenadoria extraordinária que foi anunciada pelo prefeito municipal no dia de ontem. Obrigado. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Cadori. Senhora presidente, caros colegas vereadores e a plateia que nos assistem, gostaria de compartilhar com os senhores que ontem participei na Ux, onde era o Dia Mundial do Meio Ambiente e a Ux realizou um evento sobre sustentabilidade e resiliência reflexões interdisciplinares sobre o novo normal climático. Então, um momento importante de reflexão em função da enchente que ocorreu no nosso Estado, todos os palestrantes citaram e enfatizaram aquilo que nós sabemos, que o ser humano é responsável por essas tragédias, porque ele não está agindo corretamente com o meio ambiente. O meio ambiente está sendo atacado e ele está dando uma resposta. Num primeiro momento, ele deu um grito e, por último, ele deu um soco que foi a enchente registrada no nosso Estado. Era isso. Muito obrigado. Obrigada, vereador Cadori. Com a palavra, vereador Fiúza. Pois não, senhora presidente. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Câmara, pelas nossas redes sociais. Os presentes aqui sejam bem-vindos. Também nossos parabéns ao prefeito Adilói, através dele ao nosso colega João Es, que assume uma responsabilidade dessa coordenadoria extraordinária para a recuperação de vias aqui da nossa cidade em situações dessa calamidade. Tenho certeza que, como fez um trabalho de excelência à frente do urbanismo e também da SEMA, fará nessa coordenação. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado. Sem mais inscrições, encerramos o espaço das pequenas comunicações.